Esta é a última semana para o contribuinte entregar a declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal recebeu quase 14 milhões de declarações, cerca de 55% do total esperado de 24 milhões. O acerto com o Leão deve ser feito até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira. É a última semana para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física Ano Base 2010. O prazo final vai até a meia-noite desta sexta-feira. Dos 24 milhões de contribuintes previstos para entregar a declaração, a Receita estima que até a meia-noite de hoje, pelo menos 14 milhões e 300 mil já tenham cumprido dever com o fisco, praticamente o mesmo número do ano passado. Mas para quem deixou para a última hora, a Receita dá uma dica. A Receita Federal ainda aguarda mais de 9 milhões de declarações. Portanto, o contribuinte mais uma vez deixou para a última hora. E aí a gente recomenda quem ainda não fez a declaração, pelo menos procurar já baixar o programa, que ele é um pouquinho maior que no ano anterior. E como a Receita está recebendo e está disponibilizando o programa, isso é simultâneo e pode se deixar para a última hora, ter dificuldade em baixar esse programa. Este empresário do setor da construção civil diz que ainda não entregou a declaração porque está reunindo a papelada. Apesar da gente viver nessa era da tecnologia, a burocracia, principalmente no Brasil, é muito grande. Então, eu só efetuo a entrega da declaração quando ela está totalmente calçada dos documentos comprobatórios das operações. Este é o primeiro ano que o contribuinte não pode entregar à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda em formulários de papel. Ela pode ser enviada à Receita de duas formas. Na internet, pelo endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br ou em disquetes nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em todo o país. É obrigado a entregar à declaração quem teve rendimento superior a R$ 22.487,25 durante todo o ano passado. Gastos médicos com dependentes podem ser abatidos sem limites. Já despesas com educação podem ser reduzidas até o teto de R$ 2.830,84 por dependente. 12% do valor recolhido à Previdência Social ou Previdência Privada também podem ser abatidos da declaração. E quem não perdeu tempo para ficar em dia com o leão sai ganhando. Quem tem direito à restituição e entrega primeiro a sua declaração, ela é processada primeiro. Ele tem a informação do extrato já alguns dias depois e ele recebe primeiro. A multa mínima para quem não entregar o documento no prazo é de R$ 165,74 e a máxima chega a 20% do imposto devido. A Receita Federal garantiu que não vai prorrogar o prazo para o envio da declaração.